Olá a todos que acompanham o trabalho da Ubiarca da Festa. A pedida da Ana Cristina, nós realizamos o resgate desse gatinho. Ele estava no jardim americano e nós levaremos para a construção de recargo para que logo logo ele receba a chance de levar no mar. Então, colabore com a operação de índice. Muito obrigada.